Eu peço desculpa por estar começando o vídeo assim. Eu já fiz esse áudio tantas vezes que eu não sei nem o que dizer, mas enfim. Porque ela não pode, sabe, a gente tá montando uma história junto. Eu vou agora na casa dela, vou levar vocês comigo e eu vou querer uma explicação e entender por que que isso tá acontecendo e eu vou levar vocês comigo, tá? Fazendo o que, macho? Bora tomar banho, fica aí nesse celular. Calma aí que eu tô faturando na Binomo. E é? E o que é Binomo, macho? O que é isso aí? A Binomo é uma plataforma de investimentos online onde você prever se o gráfico vai subir ou vai descer e por aí vai. Você pode usar o seu celular no notebook. Ah, entendi. Mas vou não, caçar meio de perigo, vou nada. Ah, macho, a gente não perca até, mas a Binomo oferece uma conta demo com dinheiro feitiço pra poder você usar até você pegar a mãe e investir com o dinheiro real. Baixa você clicar no primeiro link na descrição e aí você vai receber isso aí, entendeu? Boa, macho, mas só que vou esperar pra barra na frente porque o dinheiro que eu tô é só 40. Pronto, perfeito. Tem 40 não, tem 80. Porque se você usar esse cupom que tá aparecendo aqui, você vai dobrar o seu depósito, que o valor mínimo é 40. Aí você vai e recebe 80. Botou 80, recebe 160. E por isso, vai, macho. Tem desculpa não. E é, macho, qualquer um pode usar isso aí? Lembrando, pra maiores de 18. Rapaziada, lembrando que esses são os bancos disponíveis na Binomo e cada saque que você fizer, você irá receber em até 24 horas ou em até 3 dias. Ah, entendi, peraí. Mas vamos supor que eu investi e faturei. Aí eu quero tirar. É na mesma hora? Aí você recebe em alguns minutos ou até em 3 dias. Pô, peraí, homem. Corre bem pra mim, pra mim ver bem aqui, eu quero ver. Bora lá, vou faturar um aqui pra você ver, ao vivo aqui pra você ver, entendeu? Bora lá. Bom, eu acho que eu vou investir aqui 80 reais. E eu acho que o gráfico vai subir. Vamos esperar, bora lá. Meu Deus! Tá aí, ó. Eu faturei. Ao vivo. Ah, mas agora eu vou virar você. Eu faturei. 112. Tá vendo? Eu sou binomista. E você? Tá esperando o quê? E vocês? Rapaziada, a gente tá começando esse vídeo aqui, né? É um pouco apreensivo, ó. É um pouco apreensivo. Por que, rapaziada? O Rodney, ele não tá passando muito bem. Por causa que aquele não parece que vai pra Argentina e tipo Rodney. Como o Rodney é namorado dela, o Rodney tá me apreensivo. Não vou aqui falar a palavra. Tá triste. Tá triste. Ele tá triste. Ele só tá levantando pra beber água. Beber água nem com mãe, ele não tá. Ele vai voar, né? Aí, rapaziada, ele deu a câmera, né? Deu a câmera pra nós gravar, pra não deixar o canal parado. Que caso, tipo, ele não tá, ele não... Ô, filha da... Vai passar por aqui, né? Aí, o que que acontece, rapaziada? O Rodney deu a câmera pra nós, pra nós tentar... Tentar não, pra nós gravar. Não, pra nós gravar e tentar animar ele. Mas como se ele tá mal, nós vamos ficar mal também, que não tem como nós ficar feliz com o cara mal. Porque é assim, quando o cara não tá namorando aí, a mulher vai viajar, o cara fica... Boa. É, fica... Mas assim, nós, como nós somos os caras... Ai, mesmo, como tem, né? Ô, fala de seu hotel, hotel. Mas é isso, rapaziada. Nós vamos gravar nosso dia a dia, né? Ah, dia a dia... Mas nós vamos tentar animar o viado. Não, o Rodney. Porque nós é... Ô. Pau, o cara tá mal. Nós vamos xingar. Não, bora tratar ele bem. É, bora. Pelo menos um dia na vida. É, o gatão. Aí, o que que acontece, rapaziada? É isso aí. Nós vamos tentar reanimar ele. Porque nós é uns grandes amigos. Pode dar um tempo dele, é só? Bora ele pegar o... Não, é brincadeira, pau. Bora, ele pegar o... Mas é isso, rapaziada. Nós vamos gravar nosso dia a dia. Animar o Rodney. Porque vocês sabem que nós é bom pra animar as coisas, né? Então é isso. É nós. Tamo junto. Vamos animar o Rodney. Porque nós vamos animar. Porque nós somos os caras que, tipo, não esperam pra atacar. Nós atacamos na hora. Porque nós é os caras. Mas não posso. Então, se ele tiver muito mal, se ele começar a chorar, eu choro. Eu não sou. Mas... Vou chorar por um. Mas é porque eu não gosto de ver ninguém chorando. Porque... Que diabo é essas fotos, Rodney? Rodney? Quem é que tá com essas fotos do dinossauro aí, irmão? Que que foi, moço? Que isso aqui? Moço. Deixa aqui, deixa aqui. É que eu tô... Tu tá... É besta, moço? É que eu tô guardando. Que foi, Rodney? Guarda essas fotos. A barra doido. Ei, pô. Fala igual a gente, mas eu tento em vocês. Não, mas tem que... A gente 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 tem que... Pô, você tá assim, tá? Eu tô assim, ó. Ah, não, não, não. Eu não sei como ele se anima. Vai jogar futebol. Não, não. Mas é porque... Mas isso aí é por causa da... Da mulher lá? É. Não, não. Para de ser peixe. Tô, moço, eu disse o que é pra tu. Vem. Ah, o bárvoreto é um macho alto, por favor. Tu não é um... Fazer o que a gente não manda o nosso sentimento, pai. Rapaz, vamos... Vamos gravar o dia de vocês. Não, não, não. Vamos gravar o dia. Não, pô, não precisa não. Eu vou prender por se preocupar. Não, moço, tu tá aqui guardando na foto, pra mim. Não, moço, é guarda as fotos. Eu já sei o que isso vai dar. Eu já sei. Ela vai acabar indo e a gente vai ter que... Vai acabar indo e ela volta. Mas ela vai morar lá. Ela não vai morar lá. Mas morra melhora, pô. Mas você não entende. É uma coisa muito delicada, muito... Tu adeus. Eu passei um ano na morância sem nem ver a cara da menina. E eu passei 30 mil anos sem ver uma cara de... Não, não. Mas as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Essas coisas não é fácil, entendeu? É quatro anos. E pra ir pra Argentina não é barato. As coisas são todos caras hoje. É verdade. Entendeu? Mas assim... Vamos, 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 vocês, vamos. Vai, sério. É que eu não tô muito bem. Dá pra ver, eu não gosto de fazer isso. Mas tá mal mesmo. Quanto dia pra passar? Não sei, mas não vai passar. Eu tô orando que dê tudo certo, que a gente acabei. Que vai ser só um susto, tá, pô. Mas eu acho que vai ser só um susto. Se não for um susto, vai ser só um susto. Como é que tem cara que gosta de... De deixar a menina aí? É mesmo, porque tu quer deixar ela ir? É o sonho dela, pô. É o sonho da família dela. Eu vou fazer o quê? Se eu amo ela, eu vou deixar ela ir. Vai com ela. Vou, Paulo. Vai que o ar fica pra mim. Fica pra nós. A intenção é nos ajudar, não atrapalhar. Ah, foi mal. Então vai jogar seu vídeo, então. Tá bom. Vai jogar. Vamos lá, vamos gravar o vídeo pra vocês. Depois, o melhor. Mas valeu pela preocupação. Porque, Paulo, eu tô morriado de puta. Eu não tô rindo, eu tô morrendo nem desse jeito. Repare aí. Não é, sabe o que é? O que? Vamos ficar com o Paulo. Não é hora. Não é hora, Paulo. Pois é isso. Agora deu o que é baqueado. E agora, Paulo? Mas é isso, rapaziada. Nós vamos continuar aqui com o nosso dia-a-dia. Porque o meu e do Paulo. Ai. Bora fazer o andar de cima. Não, Paulo. Você tá relitado. Mas tá triste, Paulo. Nós tem que ir ali. Eu não tô triste, não. Eu acho que nós só com a... Mas com o que nós vamos fazer pro Paulo aí? O que é que ele gosta? Eu gosto da queda. É, realmente. Ih, a queda é a queda. E aí? O que é que é? Ah, não. Não dá, não. Pois é isso, rapaziada. Nós vamos dar um jeito. Mas mais logo, mais volta. Até eu fiquei baqueado agora. Bom dia. Bom dia. Ontem eu fui me vim, né? Porque eu fui dar um cheiro na minha namorada. Não, na minha namorada, né? Na minha. Ei, como é que vocês estão tão bem? Como é que tá? Pode tomar café que hoje eu tô. Aqui, ó. Poxa, eu não tava triste. Ah, o chupo dele tá, tá. Tô, que compre. Não. Mas não, eu não tava triste? Tive falando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ajuda. Hoje eu fiz a maior proeza da minha vida. Que nenhum, nenhum fez até agora. Fez. Com o peixe. Mas foi uma coisa boa, não foi para... Foi uma coisa maravilhosa. Eu tô aqui, ó. Envolve, envolve a corralagem? Envolve, com certeza. Ah, por isso que é claro. Mas eu vou falar uma coisa, mas não conta para ninguém, não. Só que é isso. Bom, sim. Eu fugi. Daqui, não. Sair daqui, escondido, de madrugada. E ela sai, porque os pais dela tá lá conversando com ela. Ela tá, não tá deixando ela aqui, porque tá que vai ser despedida. Ela saiu, escondendo, porque eu tenho que sair ela. De madrugada, para a gente sair, entendeu? Aí, eu trouxe ela para cá. Aí, a gente viu o mundo, beleza? E eu levei ela agora de manhã cedinho, aí dormi. Acabei de acordar. Aí, quer dizer que... 11h33 da manhã, acabei de acordar, porque, entendeu? Aí, quer dizer que os pais dela não sabem, não. Sabe? Porque ela tá filha. Ah, não, mas eu falei, eu filmei, pô. Eu filmei, Toninha aí. Ah, então você filmou também. Tem que ver, vai sair amanhã. Vai ver, vai lá, manda aqui. Pô, não tá vendo? Pra tu ver, quando a mulher, a mulher consegue abalar o cara. Ontem ele tava chorando, te vendo foto, e agora ele tá aí, ó. Cadê isso que eu vi? Fazer o quê? Você não sabe se vai dar pra ver? Você não sabe, né? Ah, não, moço. Não, moço. Eu não acredito. Obrigado, talvez. Acabou minha barba assim, ó. Foi mal. Foi mal, pô, foi mal. Foi mal, pô, foi mal. Eu tava tão feliz, né? Mas, pelo amor de Deus, vai ser correto. Bora, tentar animar ele. Meu namorado hoje, pô. Sérgio esse vídeo aí. Tá vendo o meu namorado? Sérgio esse vídeo aí. Sérgio esse vídeo aí. Vai ter o Paulo revirar a namorada dele muito não, né? Galera, seguido, eu vou postar pra vocês amanhã, tá? Não vou parar aqui, só eu vou cortar a minha barba, só que eu tô feliz. O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara fugiu de carro pra ver a namorada. Rapaz, bem de boa. Bem de boa, seu pai dele nem sabe. Eita, eu falo, tu tá com um cheiro em bom na boca. É verdade, cara, aqui, ó. Vocês pelo menos fizeram o dia a dia de vocês? Ou vocês só fizeram e gravaram? O cara tá gostando de vocês me gravando. Nós tava tentando te ajudar, vai deparar o dia a dia. Mas vocês gravaram o dia a dia? Gravamos tudo. Não. Mas não te ajuda não, tá vendo? Tu tá até feliz? Rapaz, eu vou postar esse vídeo aí mesmo e ficar assim. É, rapazes, esse foi o vídeo. Como vocês podem ver, nós ajudamos muito o Valdeir, né? Como nós somos muito amigos, é isso. Deixa um like aí, comenta, compartilha e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho